Esse trabalho talvez tenha trazido como principal consequência a possibilidade de dar voz àquelas crianças. Eu acho que essa foi a principal contribuição que esse trabalho fez. E foi muito gratificante no final do processo, no final da pesquisa, retornar à escola, retornar à Terra Vermelha e exibir para aquelas crianças o produto que foi resultado delas mesmo. Ou seja, a sua própria forma de enxergar o bairro. Para além daquilo que entra todo dia, na verdade, é quase uma invasão, né? Que invade todo dia a porta das suas casas, aquelas mesmas imagens, imagens de violência, imagens de crime, imagens de tráfico. E foi gratificante, tanto para mim quanto para a Penha, ver o sorriso no rosto daquelas crianças e ver o brilho nos olhos delas e elas, a partir daquele momento, se sentindo autores de si mesmos. Eu acho que isso não tem preço. Não tem preço. É importante mencionar também que essa produção audiovisual não é o cerne do meu trabalho como professor e pesquisador. Na verdade, ela é uma escolha, é uma escolha política de, para além da minha produção textual, eu também ter uma produção no campo das imagens. Então, é importante mencionar isso, porque, assim, infelizmente, nem a cultura, nem a ciência são coisas que são valorizadas. Então, assim, é um trabalho de resistência produzir algum tipo de conhecimento na esteira da ciência e da arte. E, como normalmente esses produtos audiovisuais, eles são resultado de pesquisa, então, normalmente, são trabalhos que eu faço sozinho. Porque é um trabalho que ele é parte da parte de pesquisa de campo, da pesquisa como um todo. Então, a pesquisa de campo, ela consiste em coleta de material via, enfim, entrevista, via registro fotográfico, via registro audiovisual e tudo mais. E, depois, o compilado disso é que eu vou pensar numa narrativa para produzir os vídeos que eu tenho produzidos. Essencialmente, são vídeos que estão mais ligados a uma estética do videoarte, mais recentemente, uma estética da videodança ou de uma narrativa mais poética. Então, no caso específico de Terra Vermelha, foi um trabalho, digamos assim, que foi um trabalho mais de conjunto. Na verdade, a produção das imagens não foi uma produção realizada por mim, mas foi o resultado das imagens que os alunos produziram, os alunos que fizeram parte da pesquisa. Mas, normalmente, a minha produção audiovisual é resultado desse processo de coleta de dados, que é parte, digamos assim, que é característico das pesquisas em ciências humanas. E, para a geografia, já é uma espécie de ganho você ter pesquisa de campo em que considera o uso de fotografia e de audiovisual como parte importante disso. Eu lembro que, quando eu fazia pesquisa, quando eu estava na graduação, era só o gravador e, raramente, a gente tinha a possibilidade de ter fotografia como parte desse registro. Então, hoje em dia, facilita bastante com o incremento dos aparatos tecnológicos e tudo mais. Parte desse processo desafiador, digamos assim, de produzir um conteúdo audiovisual atrelado a uma pesquisa científica é a distribuição. Então, assim, todos os vídeos que eu tenho produzidos, eles não têm fins de distribuição comercial. Então, tem o canal do grupo de pesquisa, que é o grupo de pesquisa Rasuras, e todos os vídeos que a gente tem produzido, eles estão lá. Então, vocês podem acessar o endereço que vai aparecer aí embaixo e todo o conteúdo de audiovisual que a gente tem produzido, eles estão lá disponíveis para o livre acesso. No canal do Rasuras, no YouTube, vocês podem assistir também, por exemplo, a minha última produção audiovisual, que é uma websérie que eu estou acompanhando a relação de um amigo meu que é fotógrafo e de como ele lida com a cidade. Então, assim, a minha preocupação, tanto de pesquisa quanto de produção audiovisual mais recente, está ligada a essa relação do corpo com a cidade. E é muito bacana porque Bernardo Firme, é o nome desse fotógrafo, ele pratica uma experiência com a cidade que é exatamente essa que a gente lê nos livros que a gente estuda, nos teóricos que a gente estuda sobre a cidade. Então, a relação dele é uma relação do andarilho mesmo, da cidade a pé, do tempo lento, do olhar curioso, de dar visibilidade para coisas que normalmente a gente perde a nossa capacidade de prestar atenção porque a gente está sempre num ritmo muito frenético, acelerado. Então, acho que seria muito bacana, eu gostaria muito de receber também o feedback de vocês sobre esse vídeo, o primeiro vídeo dessa série, que é o Bernardo Firme e o Caderno de um Andarilho. É importante, eu gostaria também de compartilhar com vocês, assim, que eu fiquei muitos anos longe da produção do audiovisual, exatamente por esse desafio que eu coloquei antes, que é de fazer a pesquisa e de, para além daquilo que é obrigação nossa como pesquisador e professor, que é a produção textual, atrelar isso com alguma produção artística também. Eu fiquei muitos anos longe dessa produção, digamos assim. E ano passado eu retomei e agora a perspectiva é que é não parar, apesar dos desafios, a gente sabe que é caro, o equipamento é caro e a gente tem que tirar todo o dinheiro do próprio bolso para fazer pesquisa, para fazer arte, muitas vezes a gente, enfim, é uma iniciativa pessoal mesmo, como eu falei antes, é uma iniciativa pessoal e é uma escolha política de produzir esse conhecimento científico mais artístico também e de fazer isso circular para outros lugares, não ficar restrito só aos muros da universidade. Então a perspectiva é não parar de produzir mais conteúdo audiovisual e continuar de alguma maneira comprometido com essa produção de narrativas não estereotipadas, digamos assim. Então eu queria agradecer a oportunidade, ao Curta Vídeo, por estar aqui conversando com vocês e compartilhando dessa produção, uma produção engajada e espero outras oportunidades também. Muito obrigado ao Curta Vídeo, muito obrigado aos meus alunos do grupo de pesquisa Rasuras, que eu fiz questão de gravar aqui nesse lugar, que é a minha casa, é a universidade, mas é a minha casa também, fiz questão que eles estivessem aqui presentes, porque eu não trabalho sozinho. Então a gente trabalha juntos, então devo esse agradecimento a eles também. Então muito obrigado.